A nuvem da Oracle é a primeira nuvem chamada nuvem de segunda geração, por um motivo muito simples. Ela foi construída em cima de tecnologias autônomas. Então, você imagina que o sistema operacional da Oracle é capaz de sozinho se autogerir e se autocorrigir. O banco de dados da Oracle na nuvem é oferecido como um banco de dados autônomo. Ou seja, ele é capaz de sozinho aplicar as correções de vulnerabilidade, de segurança, de performance e se ajustar. Só para você ter uma ideia, mais de 70% dos ataques a bancos de dados pelo planeta são feitos, sistemas também não são bancos de dados, são feitos sobre vulnerabilidades já conhecidas, que tinham um patch, que tinham uma correção publicada há mais de seis meses. Mas só que aplicar uma correção num sistema, num banco, é algo maçante, algo chato. E o ser humano deixa para fazer... Vou tirar um dia para fazer isso no final do ano, no meio do ano. Enquanto que o sistema autônomo é capaz de, assim que publicou a correção, aplicar a correção, assim que degradou alguma coisa, corrigir e voltar a funcionar em máximo performance. Dito isso, que é a Oracle é a primeira e segunda geração. Ela permite, e aí o Vitor vai me ajudar se eu esquecer de alguma coisa, oferecer e viabilizar, mesmo para prefeituras pequenas, o estado da arte da tecnologia. Ou seja, ainda bem, Oracle está sempre associado com qualidade. A gente é reconhecidamente o melhor banco de dados do planeta há décadas. E continuamos na vanguarda disso, mas a gente também tinha associado a isso uma ideia de que só as maiores empresas, só as maiores cidades teriam acesso a isso. E eu gosto de dizer que a nuvem é o grande democratizador da tecnologia de ponta. Hoje não tem tamanho mínimo para consumir e tamanho mínimo para acessar. Ao invés dessa prefeitura, que tem recursos escassos e limitados, investir numa infraestrutura de tecnologia, ela pode colocar todo esse desenvolvimento na nuvem da Oracle, que já vai trazer na sua concepção, como parte da nuvem, coisas como machine learning, coisas como analítico, coisas como mobilidade. Ou seja, todas essas, como IoT, blockchain, todas essas tecnologias emergentes que a gente chama, já são intrínsecas à nuvem. A nuvem já oferece elas como parte do seu tecido, parte da sua realidade. É muito interessante reforçar que cada nuvem, cada prefeitura tem uma jornada para a nuvem e tem a sua velocidade para ir até essa jornada na nuvem. E a gente, como Oracle, por oferecer uma nuvem de segunda geração que consiste desde a parte de infraestrutura até a parte de software como um serviço, a gente consegue suportar eles em diversas frentes, seja essa jornada para a nuvem, um simples processo eletrônico de documentos até um software que, vamos comentar, como a prefeitura de Jundiaí, que tem todo um software de serviço para o cidadão, que ele consegue, por exemplo, se tem um buraco na rua, tirar uma foto e abrir um chamado, acompanhar esse chamado para a resolução desse buraco. E uma coisa que eu quero ressaltar também, Suzana, é que a gente tem uma rede de parceiros muito grande com um know-how muito interessante também em cidades inteligentes. E a nossa nuvem, ela consegue suportar também as soluções desses parceiros que, porventura, queiram atender essas prefeituras de uma forma mais sustentável, de uma forma mais barata, sendo muito claro, a Oracle tem um preço muito competitivo com relação à parte de nuvem, e podendo, assim, fomentar também essas prefeituras muito pequenas através da nossa rede de parceiros. Acho bem interessante deixar isso comentado também.